Deixar aqui, bora, bora Aperta a C pra não tomar nada É desafio isso aqui Desafio de parkour E aí? Desenvolvido, fica ligado no bar Ele é meio desregulado Ai, 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 bora então Ah não, o meu já começou travado ali Não pode errar nada nesses trens Nossa, tá bom ali Eu grudei no ferro ali Esse aqui é o Sandy, que é aqui, ó É aqui, ó Oh Tão vários erros no jogo O boneco tá cansando igual a uma moça Desculpa, amor O que? O que? Desculpa, o que? O que? O que? O que? O que? Tá falando Agora Chama Ah, eu voltei lá no início Não dá não, ué Deixa você completar aí O que? O que? O que? Tem mais? O que? Tem mais? O que? Aperaê Ei, você conseguiu? Uhum Não Medalha de bronze obtida Medalha de bronze obtida Tá bom Não Não Não, não vai outro Como é que sai disso aqui? Reiniciar? Ah, que é isso, outro jogador? Ah, tá Deixa eu ver aqui o que ficou aqui Aqui, aperta M Deixa os mouse lá Aí, anda que não é tal No pézinho Não, deixa eu pôr Porque você não vai saber Ah lá, o seu tem, ó Medalha Eu que não completei, o meu tá sem Então vai de novo Se eu completar Mas o que ganha? Deixa eu ver Ah lá, ganha experiência em parkour Não, vamos Vamos, só mais um, tá O trem não pode errar nada Ah, meu boneco cansando Não, meu Deus Não, meu Deus Cansou de novo O meu não cansa não Eu canso já Porque eu tô usando a super corrida Tem que ele É isso mesmo Prisca, toca Eu sei Considering, tá Quando E aí Prisca, tocauca Ai, de prata. Não, mentira, tem mais uma. Foi bronze? Pelo amor de Deus, não é possível seguir bronze. Consegui bronze de novo. Eu usei minha supercorrida, já caí aqui em cima. Vamos ver. Eu fiz dois e de nove. Vamos por causa de nove segundos. Fizendo o meu anterior. Deixa, pronto. Vai, já brincou aqui. Hum. Pera aí. As duas eram... Vamos fazendo esses... Esse aqui era o quê? Essência de sobrevivência. Ah, mano, pegou um monte de item, poxa. Das missão, quero ver. Item raro. A gente pegou foi a armadura rara. Onde que olha as armaduras? Aqui. Podia mostrar todas. Amarelo ou roxo? Amarelo ou roxo? Amarelo ou roxo? Aí você tem que ler isso aqui, ó. Isso aqui que faz, entendeu? Olha lá, é médico. Isso aí, ó. Eficácia de cura, resistência do dano do dia, duração de sobrevivência, cor de vigor. Tem que ler. Esse aqui dá muito parco com isso aqui. Item de cabeça, Ranger. Boca. Desarma de longo alcance e furtividade. Ah, esse tempo de reconhecimento, sabe o que que é? É pro inimigo não te ver. O tempo que demora pra te ver. Eu vou deixar o banho aí. Agora esse número 2 que eu não sei. Acho que é o nível do item. É. É, não é? Então quanto maior o nível, melhor a resistência. Sim. É, vou pôr os 3 então, é. Olha lá. Com essa. A luva. Esse aqui não é pegando aqui as cachetas, que... Não, pegando nível 4. Experiência de parkour, olha. Ganha mais... Ataques de parkour. E aí eu já não sei qual... Esse aqui eu vou pôr, olha. Esse aqui. Essa luvinha top. O meu jebto. Esse é nível 2, porém é azul. Então não se escompens. O que? Esse é azul. O que importa é o nível também. E esses estados aqui, ó. Progresso, custo, exprims, combate, dano, soco em inglês. Até o negócio que você não vira vampiro, ela ajuda. É, é zumbi, né? Ah. Será que esse 1 é o nível mesmo, ó? Esse aqui dá um monte de coisa, ó, é. Ó, tem um contador de inibidor próximo. A calça tocou melhor aqui. Espera aí, só tô equipando aqui. Não peguei de nível 6, amor. Mas não dá tanta coisa. Não sei se isso tem a ver. E, ó, pega isso aí pra você fazer aqui, estranho. Põe um tanto de roupa de médico. Ah, agora que eu lembrei, toda vez que a gente vê esses pinheiros amarelos assim, é que tem um negócio que quem falou foi aqui é moreno. Agora que eu lembrei. Aqui eu tenho uma de 6, ó. Ah, tem outro lá, ó. Quer ver, ó, ó? Olha lá, amor, ó. Vou achar meu, ó, ó. Falei? É só aqui que tem. Nesses lugares. Pronto, equipei o personagem. Ó, ó. Meu. O que é isso aqui? Tem até cogumelo. Vão nesse aqui, amor, vem. Nesse amarelo? Não, aqui, ó. Aqui. Pode ter uma relação. Ah. É perto do muio de vento. Eu vou pegar esse aqui, ó. Cogumelo mesmo. Já entreguei, é onde tem os negócios. Nossa, eu fui, eu vou pegar. Ah, não, é, eu já peguei. Contentor de inubidão próximo. Três metros. Então, é isso que eu tô falando. Tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui, ó. De graça. Tá de graça aqui. Dois ainda. Deixa eu ver aqui. Não, é, dá até pra upar. Ah, eu vou pegar. Peguei aquele. Oh. Ah, tá. E que leu que me faz? Quer ver eu executar? Oh. Oh, se prepare. Não é. Tem. Nossa, eu posso pegar de novo. Por favor. Ou não. Me solta. Não sei o que que eu upo aqui. Opa, vírgula. Foda-se. Ai, eu vou estourar. Ai, sai. Pegou o negócio ali do inubidão, né? Não. Não vem. Não vem. Você vai vir aqui? Aqui nós não consegue. Tem algum ruim que nós não consegue. Deixa eu ver. Esse ruim aqui, ó. Acho que nós não consegue. Não consegue. Nível 1 não é possível. é incrível ver se aparece com habilidade tá bom nele caramba da nossa ainda não o cara deixa eu fazer é bols que você O que é isso? Como é que a gente vai virar? Isso é dos pacificadores, né? O Deus é mais pobrezinho que o dos outros. Os outros é mais saudável. Ah, mas ficou bom, então. Construímos. Pronto, vou lembrar onde é que ela estava indo, que é aqui, ó. Até ficar de noite. Tá pra lá. Vamos fazer um negócio aqui. Esqueci que eu ia fazer isso, acredito. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Onde? O ponto tá sumindo toda hora. Tá na minha frente aqui, ó. É isso aí. aqui armas equipamentos e tem mas nunca fez um desses e tem que ser em vários né para aí onde que a área é do outro lado aqui ó e aí é só usar a corda o cara tem que limpar aquilo ali tudo cheio de bicho e aqui é limpar com ele tudo e eu taca o negócio ali naquele e vai explodir não aqui em barra vai explodir pera eu joguei faca lá e aí eu explodir outro tá voando o vídeo e para essa ambulância aí eu vou pegar o meu deus é muito bicho não dá não e é um gigante e aí eu tava pisando os produtos químicos ali e aí e olha é muito bicho e dá para você não morrer e aí e aí e aí e aí e aí o gradão vai morrer vai com a mãe procurar aqui Ai, ele vem atrás de mim, irmão. Matei na faca. Vou tentar pegar lá. Me ajuda. Olha isso, mano. Olha, eu apanhando pro... Mano, me ajuda a abrir isso aqui. Ah, não dou conta de abrir. Ah, não, não dá. Não dá, ué, gente. Aqui, então, eles não param de vir. Meu Deus, velho, minha arma quebrou. Vou matar esse verde aqui. Vou tentar abrir. Cadê? Ah, mas... Desceu mais um. Agora eu vou conseguir. Não é possível. Você não vai acreditar, tem que abrir gazoso. Ah, não. Então tem que matar, pera. Não para de vir. Não para de vir. Não, não vou conseguir abrir. Dá uma limpa. Os bichos gostam, mano. É minha arma também. Ó, vou tentar abrir. Vigia, vigia, vigia. Pode, vai. Pode, limpa comigo. Olha a minha arma que fez. Ó, fogo. Abrir, abrir. Olha lá, minha arma que fez fogo. Ó, pira. Vem cá. Pações militares. Só isso? Não é possível. Vem cá, pira, pira, pira. É que não para de nascer. Ah, tem um negócio aqui, ó. Vou abrir, mô. O tan... Tem ração a isso? Tem ração a isso? Faz a rodada no meio deles. Vamos nas costas. Cabeça. Pegou aqui? Cadê, cadê? Aqui, ó. Tem mais coisa aqui. Vem, vem. Ah, é aqui, ó. Pegando negócio de imunidade aqui. Tem um kit médico militar. Abre essa aí. Vou fechar essa porta aqui. Não dá, não. O que é isso, ó? Você não mexe? É só pular. Aqui, aqui. Isso aqui. Oxi. Você tem que ver aqui o que está mexendo. Nújo, quebrou três. Isso aí é fácil. Vai, vai. Nossa, aí. Você vai três vezes no mesmo lugar. Meu Deus, amor. Quebrou um monte de gás aí. Vamos ver o que que vem nisso. Luvas de soldado. Deixa eu ver se essa luva é boa. Parcuta. Resistência da noite. Velocidade do progresso da humanidade. Que eu não sei o que que porra é essa. Custo de vigor. Ela arma é o lugar. Câncer ou não tem? Isso aqui de arma de duas mãos. É bom pra você? Mais três por cento aqui. Vê se você pegou essa luva. Você viu o que que você deu? Você foi luva? O que que foi? Olha. Não. O que que você pegou aqui? Você tem que olhar, ué. Aparece só pro seu. Os itens são diferentes. Eu só peguei na mão. Mas eu não reparei, não. Ah, então aí é foda. Sabe o que que você pegou? Eu não sabia que ele tava pegando item. É, ué. Fica escrito. Tudo que você pega do lado ali aparece. Desenha, você é bota, calça. Bota. Não é de ouro, né? Não, é de ouro. Olha as calças. Não, você vai ficar fraca. Ele vai morrer fácil. E aí, esses dois aqui você não colhou. É, eu acho que... Vai pro lado. Eu vejo dois. Você não tinha o sapato? Do sapato lá, eu só tinha dois. Você nem olhou essas armas? Olha lá, tá tudo sem olhar. Não, esse aqui eu olhei. Eu dei a aula. Aqui, olhou aqui os trens. Tá tudo aqui. Esse aqui, você nem passou o mouse, ó. Olha lá, quando você passa, some. Se eu tivesse olhado, nem estaria assim. Como assim sempre, quando eu passo o mouse, continua isso aqui, ué. Some, ó. Tem uma bolinha aqui, que significa que você não viu o item. Você não viu, olha lá. Quando você vê, some. Você não viu nada. Mas, é, escuta. Eu só escolhi o que tava com a área leve e com a roxa, Não, acho que esse aqui é o mais poderoso. Não, não. Tem que olhar o que que dá, ué. Se você colocar um monte de coisa, de arma de uma mão, se você usar arma de duas mãos, se você colocar um monte de item, que é pra... Pra... Aqui. Alarmas dando de longo alcance. Eu não uso esse aqui. Tá vendo? Não, você já clicou sem... Você nem olhou a outra. A outra é ruim, nem leva a... Você não olhou? Vou olhar pra quê? Aqui. O que que eu vou olhar? Você leva aqui embaixo? Antes, olha pra cá. Você é que ele... Não. Você leva aonde? Ai, tem um númerozinho aqui. Por que que eu vou olhar essa coisa ruim? Nem que eu vou gastar meu tempo, não, hein. Uma que você tira o negócio lá do... Do... Do seu aviso. Você trocava meus três e tudo, já. E não tem nada a ver esse número aqui embaixo, eu acho, viu? Aqui, esse aqui é equipamento 3. Não tem número? Isso que é o level da armadura. Isso que é o level 1, 2, 3. E esse que não tem é... É porque é o level 1, hein. E esse 3 aqui? É o... Que 3? Ué, depende. Eu tô te mostrando 2. Que 3? É desse de baixo. Eu não tô falando daquele lá de cima. Eu tô de equipamento. E aí. Eu tô de equipamento. Então... Você pegou uma arma aqui? Onde que eu vou criar? Que arma? Tem arma aí? Onde? Lá na frente. Lá na frente, lá. Espera a porta. Tá, você me pegou. Que arma não? Tinha pra mim não. Essa aqui ó. Usou sim, tava ali. Você deve ter pegado. Tem ela aqui não. Minha arma quebrou. Como é que faz pra desmontar, soltar, desequipar? Vou ter que ir pra outra faca. Toca de nega. Pronto. Que mexida fazer isso aqui. Olha lá, ainda deu como não tivesse liberado, mo. Tá faltando alguma coisa aqui ainda, viu? Nessa área do exército. Vai apertando aqui, me ajuda. Dinheiro tem. Eu acho que eu achei. Aqui ó, peguei uma coisa. Uma pedra. Não, vem cá. Não vou dar. É. Aqui ó. Quebrei. Puxa. E aí? Pode que eu tô matando. Mas deu nada. Eu quebrei. Que porra é? Nossa velho. Tem que estudar, hein? C ningú. Mas eu acho uma relatividade. Nossa desvagavamo. Pode lá. Vaz olho. tem esse aqui também é dentro dessa área aqui trem do exército aqui ó, tem um negócio aqui pra procurar comboio militar aqui ó, achei tem alguma coisa ali, eu queria ir lá tô saindo da área, não posso sair da área, tenho que terminar a missão abrir nossa olha lá, mostra lá do lado ó, ó, tudo que você pega lá, você pegou uma arma, protege duas mãos roxa não sei, deixa eu apertar a M caramba o que mais militar aqui que nós não abriu o tanque, gente, isso aqui tinha um trem, ó, batendo isso aqui não deu nada isso aqui nós entrou eu sou ali em cima vai lá, tá vendo, tá 26 metros vai embora olha olha, amor é humano, pô o que é você? vai morrer, babá eu nem imagino que deve ter aqui eu nem imagino que deve ter aqui não, eu quero esse arco meu Deus, deu pra defender não meu Deus, alguém ajuda estou morrer tá amanhã é uma facada está nossa mano não noے tô vagabundo e com o weapons uma está cheia de coisas não tem que pegar os anéis A base louca Peguei um monte de coisa aqui Eu comi, ó, tem chocolate aqui Peraí, tem porta aqui A porta é aqui, mano Abrimos o trem aqui no chão Muita joia Eita, quatro vêm no mesmo lugar Criado ser Antibiótico, uísque Luvas Paras Lígula 2 Peraí Beleza Ótimo É, né, não trocar a gente pra um lugar ótimo Abre Ah, gabunda Isso É, outra violeta Que lugar é esse? Nós nunca fizemos isso Pois é, amanhã sabe O que que deve ter aqui, né Outra arma Aqui em cima Boa Pedra Perdi minha lança Joia, joia Vem cá Segue aqui Aqui, ó Mas tem coisa lá O que que vai ter aqui Tem uma escada aqui, poxa Eu odeio Não sei que porra que é isso aqui Eu quero é uma coisa importante Não tá parecendo que sabe Pô, quero inibidor Nós pegou, poxa Não, nós fez isso à toa Sacanagem Não, né Pegou um monte de coisa Não, mas isso aí é da... Vem cá, mo Não, mas não tinha assim de... Não tinha... Ah, sei lá, velho Tirei louco Aqui, ó Pega isso aqui, cogumelo Porque cogumelo a gente consegue criar Aqueles negócios lá Aqueles bafadores, né Pegou aí? Tomou o melee É que há a missão E o meu travou Tão doido Não Não Puxa, nem aqui não, poxa Ai, buguei A noite tá chegando E o que eu estou fazendo A essência da sobrevivência Ah, aqui amanhã de novo Aconteceu há anos Quer descobrir? Só fecha os olhos Ah, isso não é tinha feito De jeito nenhum Uma de vocês pode me esfaquear Até onde eu sei Pode apostar que ela faria isso Ah, para, Dayane Tem que fechar A essência da sobrevivência Do que você está falando? Quer descobrir? O que você percebe? Cheio Mas o que? Eu explico É assim A Naira disse Que precisa de lavanda Para o perfume também Faz mais sentido Peças de metal A Naira quer elas Eu espero que não seja Uma busca inútil Fazer perfume Com metal Cara, parece loucura Aqui Os seus ingredientes Hum, bom Seria bom Se tivesse mais óleo Nas peças de metal Mas Ah, Naira Será que você não pode agradecer O que tem para variar? Deve que Nair fez E bug Tipo Faz isso comigo Todo dia Eu juro Ok Vai ter uma edificação Entrega Sei lá Não tem o seu Aqui Cheira Vai ficar doidão Nossa Tem cheiro de Meu Deus Isso aqui é o paraíso Que isso? É sério Um garotinho tolo Você é muito novo Para saber É cheiro de carro novo Um Um carro? Ficou desapontado? O aroma do luxo É a nota final O cheiro da autoconfiança É a nota central E a fragrância do risco E da aventura É a nota inicial Você só pensa em dar a partida E dirigir para longe Muito obrigada por me ajudar Diferente de certas pessoas Aqui Toma Eu coloquei partida nele Ele vai te lembrar A entrar em sintonia Com seu olfato De vez em quando O que será que nós ganhamos? Vamos ver Ó Uma arma A barra de UV Que já ganhou A barra de UV Como que a gente faz para usar? Segura um Ou clica no um Mas aí não está na mão Eu joguei Meu Deus Não Joguei duas Já fora Ai meu Deus Estou com seu o que maluca? Aqui O meu cclico Vai dar S Aqui Só que não aperta não Nós vamos jogar fora Botão do meio aqui Nossa Que vacilo Que vacilo Pronto Tem que ficar a noite Amor A missão lá Do Vamos nesse local Aqui então Deve estar anoitecendo Já Ih já anoiteceu Eu vou ali Não usa Ah já vai gastar Não Estou na casa aqui Porque eu vou usar isso aí Agora sim Dá para a gente ir Na missão Principal Aqui Esse trem não marcou Como feito Olha que sacanagem Depois a gente vê Como é que faz Comboio militar No YouTube Vamos lá na missão Bora Não Morri Consegue me curar? Vai Será que tem um monstro ali Ele está me vendo Ele está venhando para mim É Não Não dá não Ele caiu aqui É sim Não Não dá não Ele foi embora Vai lá Vai te ver Te viu Ai sim Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Vamos morrer aqui Não 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 dá para ir Não como é que ele não te pega Você parar dando estanto Véi Mas para onde você está correndo? Se eu tivesse usado a habilidade de correr Eu tinha se pendurado Você nem tinha se pendurado Vai dar a porta Vamos Vamos Pronto Vai dar a porta Gente Não me obriga a acabar com você Hasta la vista Bora Vamos Meu Deus Meu Deus Eu vou sair por outro lugar Sai aqui por trás Ah tem outro aqui também Oh maravilha Ah O meu boneco bugou Ah vou ficar aqui dentro um pouco da casa Tá foda Vai fechar a porta Tô deixando ele te ver Toda hora Por que você está indo para a ponta? O que pode ser isso? Tá dando para procurar onde a gente sair Pessoal Estamos em perigo Vamos por aqui Tem dois Um de cada lado Para aí Eu desisto Até mais Eu não vou Seja você correndo para lá Corri Foda-se Aqui tem um ver mesmo Nem sabia Nem sabia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou esperar porque é de dia né, a missão essa noite. Entrei. Olha a fé da puta. Tô procurando. Tá bom da energia. Sai o gato. Você tá gastando tudo. Eu tô jogando. Meu Deus, bicho level 1. Quando precisar não vai ter. Você tá jogando bicho no level 1, cara. Gastou à toa. Eu tô aqui bem antes da você. Não tinha te visto? Bem antes da você. Aqui ó. Um soco. Eu tô jogando. Eu tô jogando. Eu tô jogando. Eu tô jogando. Mas o trem ainda é pra... Tá batando os trem aqui. Ó, tem mais coisa aqui pra abrir ó. Pedra. Barney. Barney. Tá me ouvindo? Câmbio. Porra. Câmbio. Sophie. É o Aiden aqui. Encontrei um rádio. E o cadáver. De um homem. Branco e careca. Eu sinto muito Sophie. Não é o Barney. É o Kojak. É um dos nossos. Eles foram pra ir juntos. O Barney não pode ter ido longe. Não. Não sei se esse aqui tá morto ou eu tô aí tá vivo. Tá. Vou terminar de abrir esse aqui ó. Sof, eu encontrei sangue e fresco. Depressa, Aiden. Vou abrir essas pedras aqui. Eu não sei pra que que serve isso aí. Eu já achei as pegadas. Só que eu tô... Tá pegando o que tem aqui. Vem. Porra, que pariu. Vem. Quem soa perto essa merda? Ua, Perra. Ah, eu vou te teleportar. Tá aqui? Eu tô aqui. Você não tá aqui não? Na porta? Porra, e agora o que eu faço? Eu já abri, você precisa estar perto. É você? Tá atrás da sua chance, é a minha subunidade. Vai que não tava dando certo não. Falar que você tava longe. Seja quem for, caia fora! Esses cristais são nossos, sacou? Ele pegou os cristais que eu peguei e falou na coa aí que eu peguei um tanto. Barney, abre! Cai fora! Sophie, eu achei o Barney, mas ele se trancou numa sala. Ele tá vivo. Que bom. Tem moço do carolho. Só tenta falar com ele. Eu vou tentar. Barney! Volta pro lugar que você veio! Sua irmã tá preocupada com você. Nem começa! Deixe a sopa e fora disso! Mas é verdade! Agora você da porra que eu tô ocupado aqui, seu bundão! Barney, eu vou contar até três. Um, um. Dois, três. Cai fora daqui! Você não vai tirar nada de mim! Merda do baralho! Hum? Cara doente só. Ótimo! A pulseirinha vermelha dele. Do... Como é que chama isso aí mesmo? Isso que sei. Deu marcado. Nossa! Vamos ver! Bora lá! Não, foi só uma! O que foi? É! Não, foi só uma! Só uma! O que foi? Ó! Ah! Abre a cabeça dele! Não! O que foi? Eu vou entrar! Olha a minha arma, volta, não tá surto de sangue. Tá vendo? Finalizar com F é uma massa. Bate nesse moleque. Olha o braço dele. Vai ter que ir amputar aquilo ali. Aí é sempre uma missão, leva outra missão. Pra eu tentar pegar os cristais pro bazar. Eu tenho que achar ele. Você não tá em condições de procurar ninguém, Barney. Não vou voltar sem ele. Onde encontra esse cara? Ele tava no andar térreo quando aqueles cusões me cercaram. Eles correram atrás dele pela porta lateral. Beleza, você fica aqui e espera o meu sinal. Eu encontro seu amigo e volto pra te buscar, entendeu? Rápido! E não, eu tenho que ir lá buscar esse cara. Vamos, amor. Deixa eu ver aqui pra onde vai pedir pra gente ir. Liga o rastro de birds. Aqui, ó. Tem que tomar... Ué, termina aqui, wey. Não tem rastro aqui fora. É, tem que tomar... Não, 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 não. Tem um daquilo lá, agora fodeu pra nós voltar. Você quase me viu, tá vendo? Tô... Tem outro aí? Tem dois. Olha lá. Desliguei a luz. Ficou agachado. Não me viu ainda. Não, não. Não viu. Aí, aí, corre. Corre lá pra dentro. Vou ligar a lanterna. Ah, pegada pra... Não, é. Eu fui lá fora e não tá pra fora. Aqui, tá pedindo aqui, ó. Dois metros. Ah, é aqui, ó. Investigar. Sangue. Deve ser do Birdy. O rastro deve me levar a ele. Mas senão a gente vai sair lá fora também... Ih, é pra abrir. Deixa eu apagar a luz, apagar a luz. E agacho. Agacho? Ah, agora ferrou. Vou até passar uma cor aqui. Peraí, mano. Fudeu, fudeu, fudeu. Encontrou o Bunny? Ainda não. Mas ele tava sangrando muito. Mas ele tava sangrando muito. Tô seguindo o rastro. Ele viu. Segue o rastro. Foda-se. Não tem como? Estão ouvindo? Não tem aqui? Meu Deus, velho. Tem um V lá em cima, 27 metros. Vou lá pra ouvir. Eu não consegui. Eu encontrei, ó. Me transporta. Ah, não. Já vai pra cá. Já vai pra cá. Não faz isso. 16 anos. Lembrei, lembrei. 16 anos. Não, cara. Para de usar a licença, segure. F para transportar-se. Vou pedir. Já vai pra cá, mano. Alguém faz melhor que isso? Com F. Vem cá, não. Converse com ela não. Tem um item aqui, ó. Ah. Quem é você? Não é pra pegar, peraí. Consegue se mover? O Barney me enviou. Barney. Qual é o caralho? Ele tá tão furtido, pô. Ele sobreviveu, né? Pegou os cristais. Ah, é a minha tela. Ah, é a sujeira. Graças a você, garoto. Foi difícil. Quem dá a boca deles? Comer a boca deles? Eu atei três infectados. Você viu? É. Dois já estavam feridos, mas... Escuta. Hoje é meu aniversário. E... Posso pedir um favor? Tá vendo? Ali? Meu rádio. Eu tenho que ligar pra alguém. Aqui. Mas temos que ir depressa. Claro. Claro. Eu só tenho que... Alô? Mãe? Tô ligado, amarelo. Mãe? Leiden? É você? O que aconteceu? Onde você tá? Tá tudo bem, mãe. A gente tá quase... O Barney e eu já estamos terminando aqui. Barney! Ele prometeu pra mim que ia te manter seguro. Não se apavora, mãe. Escuta. A gente conseguiu. Os cristais. A gente conseguiu. E eu matei três. Três infectados. Eu derrotei eles, mãe. A gente precisa sair daqui. Então sai, Jada. E volta pra cá em segurança. O Barney prometeu. Claro. Logo. Vamos voltar logo, mãe. Leiden. Por que tá com tristeza? Ih, morreu. Leiden? Leiden! É, o outro vai ficar puto. Cadê? Onde está ele? O quê? O quê? Inibidor! Tá aí? O Barney? O Barney? O Barney? O Barney? O Barney? Sim. Tô tentando chegar no céu. O Barney. O Barney já tá aqui. Acabou de chegar. Ele... Tem bicho lá fora. Era pra ele... Não confiou em você. Achou que você queria tomar os cristais. Ele me mandou procurar o amigo dele só pra escapar? Não é bem isso. Eu tô travado aqui na porta. Volta pro bazar. Eu vou explicar tudo. Ate viu aqui? Aham. Boa, moza. Aqui em cima não tem luz. Tá de boa. Mano. Mano. Mas é muito fácil. Tem que colocar um trem peso no meio, né? Oxi. Você tá aí dentro ainda? Pai da puta. Tá queimando ali. Pai da puta. Pai da puta. Não, não, não. Eu gosto desse cheiro. Não tem alguma coisa pra beber. Não é uma gota. Uma bebida cairia bem pra mim também. Lembro de limpar uma loja de móveis no ano passado. Não foi lá que um móvel grande caiu em mim? A gente tem que falar com ela lá, mano. Não tem graça. Aquele guarda-roupa era pesado, cara. Vamos lá nela. A gente fica feliz que você tá viva. A gente tem que falar com ela lá, mano. E tem um ali. Mano, esse é muito fácil, velho. Tem dois aqui embaixo. Vai ver, mas... Ele subiu. Mano, tem pra todo lado, amor. Lá vai ter que ir correndo, velho. Vai, vai, vai. Espera aí. Vai correndo pra lá. Os vagabundo. Ai! Tem um aqui em cima, mas eu levei. Correndo, né, velho. Foi o tempo. Eu não tô nem vendo. Não para, não para, não para. O bicho correndo de mim. Vai, cadê a missão, porra? Sobe, vagabundo. Nossa senhora. Esse faz parkour. Tem um ponto de encontro aqui. Tem que usar meu speed. Que pariu. Toma no cu, toma no cu, velho. Tem que usar a velocidade, a habilidade de se prender, velho. Ah, não. Nossa. Uhu, que merda. Tem que correr normal. Tem que correr normal. Aqui, ó. Um e corre normal. Se você apertar shift de novo, ele usa o negócio. Olha lá. Eu tô correndo normal. Se eu apertar shift de novo, ele vai correr e vai gastar o trem, ó. Olha lá, ó. Viu? Que dá uma velocidade, ó. Olha lá. Só que acaba rapidão. Eles são. Ah. Nossa. Abre. 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 Oxi. O que você tinha que vir? Porque ganha muito speed de noite, ó. Fazer parkour aí, cê é estranho. Ainda mais que cê perdeu morrendo. Cadê você? Ó. Tá tudo melhor pra nós agora, né? Depende. Né? Verônica, o cara era um babaca. Os pacificadores foram um pé no saco enquanto ele tava no comando. A conclusão é bem óbvia. O Lucas se foi e as coisas estão melhores pra nós. Amém. O Brasilei. Já curou? Seria melhor se você calasse a boca, Barney. O Brasilei tava tudo aberto. Já tá cicatriz. Olha lá, tá tudo cicatrizado. É, vou perguntar isso aqui porque cê me enganou. Era pra você tá me esperando. Era pra blá blá blá. Os planos mudaram. Tava com medo de perder os cristais, né? Medo? De você? Se liga. Nós temos nossos próprios interesses pra cuidar, peregrina. Eles não são da sua conta. Dois dos seus homens me enreram por causa dos seus interesses. Por causa dos seus interesses. Você usou Bird pra me distrair. Foi? Você não sabe nada sobre mim no pessoal. Nossa, que filha da puta. O Bird era como um irmão pra mim. Por algum motivo a minha irmã quer falar com você. Então vai lá encher o saco dela. E tem um diabo rindo aqui no braço. Vamos lá falar com a irmã dele. Aqui que é um negócio de arma, ó. A gente pode ver. Tem como consertar a arma. Um convite pra arena do massacre. Temos que matar eles, Cal. Eles eram da mesma família. Temos que negociar. Você não negocia com os chantageistas. Você não parece nada com sua mãe. Além disso, eu mando aqui. Prepare seus homens. E vamos dar ao Joy esses malditos cristais. Covarde do caralho. Eu sei o que você pensa. Mas temos que ouvir eles, Herman. É pelo bazar. Apenas pelo bazar. Sophie. Relaxa, Herman. Ele salvou o Barney, lembra? Cara interessante, o seu irmãozinho. Vocês dois não se dão bem, né? Digamos que não foi amor à primeira vista. O Barney tem seu lado ruim. Mas no lado bom, ele é inabalavelmente leal. E com tantos problemas atormentando a velha Villador, eu apenas preciso de pessoas em quem confiar. Quais são os seus problemas? Você é do tipo curioso, né, Aiden? Basta perguntar. O que quer saber? É, eu arrumou. Hã? Hã? Eu sei. Os cristais, né? Aqueles cristais, qual é o interesse neles? Eles foram criados pelo bombardeio químico da cidade. Um subproduto, por assim dizer. As pessoas acreditam que a infecção demora mais para espalhar se você estiver com eles. Honestamente, eu não acredito, mas não custa nada. Está igual outro cara falando. E é por isso que eles são tão importantes para vocês? Sim, e muitas outras razões. Eles são difíceis de obter, difíceis de destruir e fáceis de gerar obsessão. Porque são tão bonitos, certo? Mas o mais importante é que eles são coisas reais e tangíveis. Muito mais reais que um pedaço de papel e dinheiro antigo. É por isso que são tão caros. Aquela discussão com o Carl foi sobre o quê? Digamos apenas que a morte do comandante dos pacificadores só piorou os problemas. Olha ao redor, Aiden. O que você vê? Algo que quem vive fora dos muros só pode sonhar. Todas essas pessoas vão morrer até o fim do mês. Por quê? Porque, em poucas palavras, o nosso fornecimento de água vai secar. Duas semanas atrás, dois capangas locais, Joe e Jack, tomaram o controle da única torre de água da área com a gangue deles. Não muito tempo atrás, eles viviam no bazar. Mas o Carl expulsou os caras por excesso de tramóias. Agora eles estão se vingando. Instalaram minas na torre e estão ameaçando explodir tudo se não receberem um tributo semanal na forma de remédios, comida e cristais. Hum, zeneiro. Ele está fazendo até cerveja de cago. E vai fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Eu prometi ajudar o Carl. Então, enquanto ele estiver no comando, nós vamos pagar o Jack e o Joe. E eles vão continuar a nos espremer cada vez mais. E assim por diante. A coisa mais importante é a segurança do meu povo. Você provou que pode ser de confiança. Quero pedir sua ajuda. O Carl acredita que o Joe vai cumprir a parte dele da barganha. E nós vamos ter acesso à água. Mas eu estou cética. Eu tenho que enviar pessoas para negociar com bandidos. E não quero ser surpreendida. O Carl e o meu pessoal já estão preparados no local onde vão firmar o acordo. Garanta que a transação seja tranquila. Eu devo protegê-los? Sim. De uma distância segura. Vamos lá no comerciante ver como é que funciona, mano. A gente não upou não até agora. Olha lá, as armas tudo tem negócio. Deve que já dá para colocar. Deixa eu ver se eu upei. Já tem. Tem esse aqui, mas não tem arco, ó. Segure. Control. Zona arma ao longo alcance para executar. Aumente a mira com todas as armas de longo alcance. Olha isso aqui, avô. O dia que você pula. Quebrando o chão. Eu não entendo. O quê? Eu já corro usando o W shift. Não, aumenta a velocidade na corrida durante um tempo. Quando? Permite. Eu já corro o W shift. Eu já corro o W shift. Onde é que tá o W shift? Não, eu tô só pra pressionar o shift, mas eu já ando dois juntos. Então, aí você larga e aperta de novo. Às vezes seu personagem tava cansando por isso. Às vezes ele tá correndo normal. Se apertar o shift de novo, ele deu um impulso. Entendeu? Deixa eu ver só um negócio aqui. Eu não sei o que que eu pego, sério. Mas esse aqui não deixa você cair, não? Se for uma altura grande, você também não cai, não. Se você tiver o outro lá, a gente cai a altura grande. Cada um é um. Eu não vou pôr nada agora, pra te falar a verdade. Esse aqui é melhor aqui. Tem um de parkour também. Eu não tenho de parkour. Só tem esse. Já pôs. Tem quantos pontos em parkour? Um, dois, três. Mas tem mais pontos de parkour que eu ver que... Eu não abri mais parkour ou não? Nunca não sai a vida. Corra durante o tempo que... Não, meu. Esse é o mesmo. Esse praticamente, não é não? Tem mais pontos que eu nas coisas. Que mentira, velho. Desce aí tem que você tá equipada. Que ganha mais XP. Corra durante o tempo que o seu vigor permitir. Do shift de novo. Então esses dois aqui é como se fosse... Melhor? Se eu colocar ele? Não, você vai... O outro só dá um impulso. Esse aí você vai correr até o vigor acabar. Então pode, né? Pode. O quê? Esse aí também é bom. Ah, aqui ó. Velocidade enquanto você passa pelos obstáculos, ó. Eu tenho esse. Aprender a usar isso primeiro. É só os shift? Vem cá, vamos olhar isso aqui, ó. Essa é uma loja de família. Ó, Mestre Aterzan. Projeto e Recurso. Aqui ó. Mestre Criam Armas e Projeto de Armas. Tá vendo? Essa arma vira essa. Essa vira essa com algumas coisas. A Aterzan também pode reparar armas aí, ó. Pode curar arma. Então vou usar sua katana. Não, para ali. Li. Só ver aqui, ó. Quer ver, ó. Aprimorar e Criar Armas, ó. Projeto de Armas e Criada Missões Explorando a Cidade. Aqui é o que a gente pode criar. Aprimorar. Mod de Armas. Aqui ó. Choque Faísca. A gente aprendeu a colocar choque na arma. Aí ó. Você põe isso aqui, ó. Assessores, todos. Como é que faz para reparar? Tem que ter dinheiro, sabia? Eu não tenho dinheiro para reparar isso. É muito caro essas armas. É muito caro, amor, para reparar as armas ali. É muito caro mesmo. É muito caro mesmo. Tem vários tipos de dinheiro, ó. Mas agora vamos em... em aprimorar. Troféu. Eu melhoro ela ou eu crio? Eu quero saber modificar. Não, você vai precisar criar isso não. Tá cheio de arma, amor. A gente criar não. A arma é o que não falta para nós. A gente tem que fazer aqui um negócio lá de... De modificar. Passo para o amuleto. E a modificação eu não sei, velho. Você parece alguém que precisa do melhor. Maravilhas na sua mão. Trem de aprimorar, ó. Melhoria seguinte, olha lá. Como é que eu faço para usar o choque? Troféu de infectados. Preciso de 10. Você tem? Você fez isso aqui? Aprimoramento? Vai aprimorar. Espera aí. Essa não tem... Você clicou alguma coisa aqui? Aprimorar? Essa não foi. Essa aqui, ó. Não, essa aí não é arma. É aprimorar. Aqui, ó. Nessa aqui eu subi ela de level. Porque a arma é muito boa. Você nem tá usando ela. Ela é verde. Ela é horrível. Lógico que não. Lógico que não. Só é... Não, essa é dourada. 69 de dano. Olha que você pôu lá. Tem uma verde. Aqui não tem nada verde. Quer ver? Tem. Perdeu. O que é essa? Ela não é essa aqui. Não, é ruim. 39 de dano. A sua é de ouro, dá... Quase 70 de dano, meu filho. Verja, não. Você só gastou material. Gastou seus pontos tudo aí. Talvez de pôr isso aqui. Só que mesmo assim, eu não sei usar. Eu sei que você também tem dinheiro. Eu fiz isso aqui. Não. Eu já tenho choque e guspir um negócio dourado. Ativa... Ativa nos críticos. Aplique efeito de choque em um inimigo na sua frente. A chance também de elecutar esse treinamento que estão perto dele. Tá. Modificar... É na ponta da arma aqui, ó. Só que... Eu não consigo... Usar. Consumíveis. Barro V. Shuriken. Modificação de arma aí, ó. Tá vendo? Ó. Tóxico. Fogo. Eu vou comprar esse aqui. Dá pra ver. Armas de Hash. O que é Hash? Tá aqui que é Hash. Pode ver a qualidade, não é? Comprei os dois só pra ver. Os asfeitos suas compras? O que te chama atenção, meu rapaz? Aqui, ó. Aqui eu consigo, pá, ó. Tava de olho nisso, né? Foi pra nível 2, o veneno. Ó. Ah, esse aqui é espaço pra amuleto, ó. Eu vou pro amuleto da Katana. Amuleto V Vou pôr agora aqui pra ela Pra que eu sei que pode consertar Que negócio Mas você vai usar arma de condução Não Não, aqui, espada Lá daqui é estranho, tem um monte de arma lá No Ele é de duas mãos É o da Michonne que eu te falei Quebra-nosas Dano contra humanos, dano contra infectados Ela é de duas mãos, amor Vou ter que equipar Vou ter que equipar item de duas mãos Aí, ó De duas mãos, esse aqui, ó Eu vou usar Produtos melhores Vou testar, depois eu equipo minhas armaduras Aqui, ó Posso pôr fogo na arma, tá vendo? Mostrei lá Se você quisesse, pode comprar lá Pra você pôr nas armas Que isso, tá Tá lá embaixo, ó Aí, ó Ah, vou querer Deixa eu ver outros Não tem Ah, tá no seu inventário As outras Vou desmontar É só as armas que você quiser Quer ver? Deixa eu te ensinar Ai, pô Vou pegar essas brancas pra vender Eu desmontei as tudo Deixa eu ver aqui As compras por quê? Reparar, comprar Ele não vende, né? Quem vende é esse aqui, ó Ah, é Eles compram por dinheiro mesmo Vender 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 Os itens ruins aqui E as aqui que eu tô dando Ah, é dano que eu tô catando É É, só abre Vê se tem espaço pra colocar negócio Tem não Tá vendo esses bolinhas aqui, ó É pra você colocar elementos Todas essas armas que tem Por que você não falou Que ia focar em arma de condução? Arma de porrada? Tipo assim Essa aqui é melhor Essa que eu gostei E essa aqui também Porque ela dá um negócio de choque, eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver isso aí embaixo Pra vender Se eu conseguir É aqui que vende Ah, tá Eu sei Vende os itens ruins Vender mais roupa Porque Aí você tem que decidir Qual tipo de arma você vai querer usar Pra você usar as suas armaduras Aqui tem armadura de distância Armadura de arma de duas mãos De uma mão E de médico Qual que você vai querer ser? Médico Arma de uma mão E arma de distância E arma de duas mãos Arma de duas mãos e vida Acho que a gente acabou aqui, amor Deixa eu usar a montanha Um monte de local desconhecido aqui Vamos lá, amor Vamos lá, amor Deixa eu ver Ali, onde é que eu marquei? Aqui, deixa eu ver A gente vai aqui, olha Que é bom de interrogação ali Não tem saída aqui, tá aí Vem Ai, cortei tudo no arango farpado Tá de noite ainda Nessa porra Ai, que local desconhecido O que é que não deu pra fazer os trens? Tá trancado essa porra Ai, não Ai, não Ai, não A gente já tinha descoberto Você vai pra onde? Aqui? Vou nesse ponto da regada Não, já tô saindo se você parar de lutar, você consegue aí, tem um aqui pedindo negócio aqui embaixo no chão ó o pingente na minha espada que eu pôs, ó ó o pingente nela que eu pôs, ó tem um negócio pra descer, mano tem um negócio aqui embaixo, tá pedindo lá embaixo no chão, mas é do metrô, não adianta não, peraí amanhecendo, eu acho vamos tentar ir nesse aqui, ó sai daí, bora tá meio assim aqui o mel, ó vou pegar veja tem arma aqui ai, ó viu, ó vamos poder, ó aham aham aqui, ó é desafio de parkour, vou fazer isso não vamos não ah não, o trem não é legal mas faz o do cara ali depois, o do mel deixa eu ver aqui esses de bar do metrô aí, tá foda velho, o metrô não abre, o que que isso aqui, padaria assento vamos lá a gente tem que dominar essa padaria, acho que a gente não dominou lá, lá vamos lá na padaria, da padaria na velha missão aham aham tá tomando as formas, né parkour um parkour ó, mais cogumelo aqui o cara tá chamando os inimigos, ali amor, vamos pegar aqui o negócio ali, embaixo ó nossa, mano, já tomei, foi uma na boca sai do gás, morri eu tava pegando leve com você tem outro cara aqui nas minhas costas peraí peraí peraí, dessa lerdeza não dá não calma, bota, sai do gás é só pular vai, sai ae ae sai daqui, brigado os caras subiu aqui é mal só chutar ele ali ó vai não ficou não você partiu ele as duas pernas aqui ó procurar a F eu não vi nada demais aqui só item mesmo o cara que deu esse aqui e isso aí é nada ó deu um ponto aqui amor vem cá nesse ponto vem cá é só que acaba a energia rapidinho isso aí é uma árvore a bugar da árvore sai e até um ponto ali que aqui ó ah não aqui os pão deserto que a gente não sabe aí vai deixar aí ó E aí a gente vai encher de bichos para chegar ali e vamos lá na padaria padaria tá aqui ó E aí E aí a ver só vou cair a idade noturna tem que ser de noite para mim aqui vambora e quais que me pegou o vagabundo é isso aqui que a padaria não tá aqui ó e nem sim E aí o óbvio infeliz Tô falando de mim aqui E aí? Mas já tem Tudo em família, missão Vamos lá então, né Amarelo Olha o mortal Você não deu não, por quê? Você não pegou aquele negócio de passar rápido e obstáculo? Não Tá certo Ó, inibidor Pera, 19 metros, tá perto Vem, 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 vem Não Por aqui Embaixo, né? Peraí Peraí, tem um mano aí embaixo Mano, se for isso aqui Vazios da samba Item de valor Tá aqui, ó Eles viam a gente, mano Quemam vai Assim De floçadas Fiz 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 Olha aí, cadê o inibidor? 5 metros Ele ficou no verde Aqui, tá a 3 metros, mano Apertar aqui que eu vou mostrar Apertando o que você tá vendo aí? Não Tá 2 metros, 1 metro Aqui dentro dessa porra Deixa eu ver se é o lugar que só pode entrar É, vai ser o lugar que só pode entrar de noite O inibidor tá aqui, ó Eu vi Quando você joga o chão Você viu ele, no quê? Você viu Tá estranho aqui? Então vão subir A missão é aqui perto também, ó Ah, aqui, ó Mas não vai dar Entra Vamos Quer vir tentar aqui? Nossa Contentor de inibidor Próximo Ó, tem uma caixa aqui Meu Deus, ele morreu? Uhum Nada aqui, presto Olha o inibidor ali, ó Tá aqui nessa porta Isso aí abre Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vambora? Vambora Ele já está fazendo muito coisa Tem uma porta aqui Que eu quebrei, ó Ah, é uma entrada Tem outra caixa Tem um zumbi aqui Amor, tá achando a porta azul Trancada por dentro, mano Vem cá, você vem, minha filha Aqui, achar uma porta azul Branca no mapa Sério? Sério? Ah, você está lá em cima Pera Tá aqui, ó Vem cá, você vê Aí, ó Essa porta azul Aqui, eu acho que é por aqui Então vai Amor, como é que é o botão Vou arrumar aqui Aqui, ó Na fura Não, tá nesse aqui Tentar é o 4 Vem cá, vem cá, vem cá Que eu abri aqui Tem um monte de coisa aqui, velho Um monte de gazuz aqui Mais outra Cuidado, amor É claro, bebe o trem Não, dá para abrir Olha isso Tão de coisa 180 dinheiro Caixa Tem tudo aqui Abre a porta aí Vou usar Por baixo que vem Tô tentando ver daqui Achei que é esse trem Que abre Achei 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 Essa bunda sua Olha lá Pera, não, ó Um bracelete Suar Ah, não, velho Não, tem esse aqui, ó Olha o que eu baixei Não sei Desligou o garco Por que que eu desliguei? Ah, mano Teve um bracelete aqui Vamos, vamos Ah, aqui, ó Tem que ir a pedra aqui, ó Essa pedra aqui você não pegou não, né Onde que vaza, vamos Onde que vaza? Aqui tem escada aqui, ó Achei Ah, tomei um salzinho Voltei na arma Agora é a missão Que pediu pra matar todos Onde que vaza aqui, ó Deve ver onde é que é Que eu já até nem sei mais Já me sumiu Pode seguir Mate os capagadores do Joy Onde eu sei? Achei É aqui É aqui Ó o gás, eu explodi Consegui Vamos, é só Não há sobrevivência Não há sobrevivência Não há sobrevivência Encontra os cristais Tava com a Suzy Encontra os cristais Novo objetivo é telizado Cá tem um tijolo Tá, gente Eu tô Eu tô aqui tirando essa cabeça Olha isso Uma tijolada Não sei Ih, está tudo fudido O que? Onde? Ah, pro acampamento A gente, a gente tem que Os caras apagou Eles bateu nele E derrubou Suzy, onde estão os cristais? Olha isso O que é que é caralho? Suzy Morreu também Só estamos morrendo nessa porra Eu encontrei a Suzy Ela tá morta Eu não posso acreditar Primeiro Bird Agora ela Porra 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 Você não poderia ter feito nada Não É sabe que fui eu que mandei eles Os homens do Joe raptaram Estou acostumado com a faquinha Você catando o talento Ah, ela é de boa É um desviar e o outro atacar Ele é lento, tenha cuidado Tinha que pôr o amuleto nessa arma Dá bônus Mas tem que pôr o amuleto Mas essa arma é de uma mão, não de duas Meu Deus, pegou em mim Dez e meia distância Ai, morreu Eu não vi que tinha mais Eu vou desaparecer Ai, eu não tenho um negócio pra fazer isso Não tenho, por que que você tá dando É só com a arma de duas mãos Saiu de uma Eu acho que é isso Obrigado 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 Vou procurar meu corpo aqui Procurei um corpo Eu vou procurar esse corpo aqui Tem que desviar, moco Que negócio do espaço Mentira Não mata só não Eu segurei o ataque Só falta um pra procurar Um ataque segurando dá o mesmo tempo de dano do que no segurando Tem mais um pra procurar Um ataque eu mato os bichos com essa espada Mesmo? A minha tem Não, a minha é ruim então O meu segurando dá o mesmo dano que Aqui, ó O ataque rápido É o mesmo dano que esse aqui de segurar, ó Olha lá Chega de ficar na defesa Aê? 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 Acho que a gente aprendeu A palavra Aê, aia, aê Aê? como refém. Que porra. Exatamente. Tô ajudando a Sophie a trazer ele de volta. Bom, consiga a confiança dela. Isso pode ajudar a gente a descobrir o que eles sabem. Só toma cuidado, eles podem te suspeitar. Mas se você conseguir, o Eitor vai nos colocar dentro... É só me colocar pra cima, eu sobe. Vem cá e vamos desbloquear aqui a moinha ali, ó. Vamos só ver o que que tem ali. Deixa eu dar um impulso aqui e voar ali. Voei. Você também. Ah não, isso aqui é um negócio de guerra. Eu não quero isso. Não, equipamento, acessórios? Isso não, velho, hein? Não, não. Aí não vai parar de nascer bicho. Você tá em... Ah, velho, vou deixar. Vai ficar matando aí. É, você tá caindo com o botão esquerdo? Não, eu caí em cima dos bichos. Não tem não, é só correr aí. Não, você correr que você não morre. Vai lá, de novo. Vai aí. É, ué, tu fugindo? Fugir não, você tá matando. Olha isso aí que faz assim. Vai, vai, vai. Tira esse lixo daí e faz uma cidade. Não, se eu for bater todo bicho que apareceu na minha frente, eu tô ferrando ele junto. Escolhe o meu principal e põe o amuleto, né, Ana? Apesar que você tem três amuletos. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Eu perdi todos eles. Eu não estava aqui. Eles eram tão lindos. Eu sacrifiquei tudo por eles. Quem se foi? Precisa de ajuda? Não, meu amigo. Obrigado, mas não há o que possa ser feito. Mas por que? Quem você perdeu? Meus peixes. Meus preciosos peixes. Você tem noção de como é difícil manter uma criação de peixes quando a água é tão rara? Mas eles eram meus amigos. Meus professores. Por que você sacrificaria a água por peixes? E por que não? Porque a água é cara. É uma matéria-prima rara. Ah, eu sei disso. Eu tive que me desfazer de quase tudo. Meus suprimentos, farinha e as armas do meu pai. Mas eles não podem sobreviver sem a água, é claro. E lá fora, no mundo, quem sabe quantos peixes sobraram. Não, trava não, trava não, trava não, trava não. Travou. Sacanagem, baby. Ah, não. Até com medo antes que vai ter salve isso. Vai, aperta aí, pra você ver. Aperta o I. Vai, criação. Vou pôr o amuleto nela, eu acho. E armas. E arma. Inventário. Você também. Posso me dar morar. Desistir para quem jogou palha no tereiro. Essas pessoas... Bom, pelo menos vou reabastecer minhas reservas de água. Tá juntando, é? Vamos, tá juntando. Não, meu. Pass stick. Capão. Acanagem. Acanagem. Pelo menos. Be Jefferson. Pois é, se perdo é o que há, aí eu perdoe-me. Ei, estou aqui! Socorro! Está me ouvindo? Idiota! Como você vai se safar desta vez? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ainda bem que ela dominou o domaninha ali. E agora? Nossa, é lá longe. Tem que atravessar a trinite, lá na amarela. Já vai me ver, vai me ver. Não sou nem isso, eu vou só correr. Tem a amarela que eu tenho aqui. Eu duvido a me alcançar, bêbado. Fica da puta. Quase me viu. Agora... Socorro, amor. Meu Deus, ele pulou no meu. Correu. Dá pra usar a arma. O negócio eu não usei não. Dá pra usar aquela arma que ela deu a gente. Você mostra na cara dele. Aí ele não te mata. Eu perdi todo o seu. Não! É só uma bolinha aqui, mano. Ah. Ah, mano. Esse tá tudo aqui, velho. Valeu a pena. Ah. Ah. Esse me viu. Vai. O boneco não tá, ele tá cansado. forever. Tira pra sempre. Tira pra sempre! Poxa, onde que é? Peguei. Onde que é? Pachou, amor? Não, não, não. Sobe, sobe. pra lá onde? vai do outro lado vai do outro lado agora vira pera ai nossa pera ai encontre ai ta descendo o bicho já que medo tem passagem aqui em cima ainda toma toma tem negócio aqui aqui também aqui também eu acho que eu tô saindo porque eu tô seguindo as pincas tem um zumbi aqui tem uns zumbis aqui vai vai não você vai no meu lugar aqui eu acho opa tem diamante aqui pera ai quebrar isso aqui por que? isso aqui não dá nada ali não mostra que eu ganhei nada agora é um assassino zumbis tem que abrir tem que abrir a gente já veio aqui por que que vai estar no final? sai lá pra fora velho tem que tem que achar o cara apertando o que ai ó tem dois cachetados aqui abrimos aqui tem inibidor aqui trinta e quatro metros tem inibidor aqui trinta e quatro metros mandei não chegar perto calma ai você é o timur? não por que você tá perguntando de ah minha irmã te mandou aqui bom tarde demais tarde demais pra que? o timur tá se transformando igual aos outros que dor isso tem alguma coisa a ver com o motivo pra trancar sua irmã num apartamento? o que você fez? foi um massacre tinha mordedor pra tudo que é lado só eu sobrevivi então o que você tá fazendo aqui ainda? eu ia contar pra ela mas em vez disso tranquei minha irmã e voltei pra dar um jeito nessa bagunça eu queria eu não queria que ela soubesse antes de resolver tudo antes de saber o que dizer ela é adulta, Loewyn você tem irmã? não é que tipo é complicado então você precisa entender eu tenho que proteger ela Aiden tá aí? conseguiu chegar nos prédinhos? você não pode contar hein tem que ser eu não não ia agora não ia agora aí o trem que fez não vai dar pra fazer isso o que? como assim não vai dar? o timur se transformou ele não é mais seu noivo ele o que? é mentira meu irmão te mandou falar isso? homens são todos são todos os pusões mesmo não eu tô falando a verdade seu irmão não tem nada a ver com isso por que você não me deixa ser feliz? orgulhoso do que fez? a Rose é minha irmã acha que não sei como lidar com ela? imbecil não 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 eu tenho um ponto pra upar ó tem um de parkour deixa eu subir tem um de água tem um de água Esse inibidor. Vamos atrás dele? Eu disse que é difícil abrir ela. Vai. Nossa, que difícil. O outro está ligado. Difícil também. Aqui. Aí. Aí, dendal. É, na minha cartão lá tão. Minha cartão tá cheio. Minha cartão tá cheio. tá lendo não é eu venho de ir você pode vir cá e destruir ó que vira peça cadê e aqui tá de arma branca segura e é W e aí e todas essas umas hoje e tá bom E aí aonde que será aí sem ato E aí E aí o que é o transformante e E aí E aí eu perdi contrárioi assim aqui ó vem cá aqui tem negócio para subir a porta aqui será que é aberto não eu achei aqui mano inibidor inibidor aqui nossa tá longe pô vamos tentar caçar esse inibidor ele tá aí só que embaixo né tá lá embaixo um dos últimos vão lá descer tudo e aí o que você entra aí tem um inibidor aqui Tá ficando é mais ruim. É nessa loja aqui ó, é por aqui ó, vem, 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 vem. O inibidor tá com a dezoito aqui, não tem como isso aqui não. Ai! Ai, mamãe. Eu canso muito rápido, eu vou morrer. Tô paralisado, vou ter que passar uma cura aqui. Nossa senhora, tô acordando. Mata esse. É, tô de avesso. Aí, tem um aqui ainda. Tchau. Olha aqui. Por favor, por favor. Tome. Bom, vou me ajudar a achar estranho. Subidor 22. Olha aqui, como é que eu fui na Lia, você viu? Sim, então eu não... Olha o trem que eu aprendi, hein? Olha o F. Ah, foi no... Olha! Vai dar uma puta, morre o senhor. Dez metros. Por que sim? Hora de vir, bicho. Eu apertei um oi dezo assim, ó. Com a mão apertando F. Ó, a gasosa difícil aqui, ó. Oxi. Mané aqui não. Produto de limpeza, mano. Os armários, hein. 14 metros, mano. Achei, eu acho. Não, corto. Ali, ó. Tá nessa parede aqui, ó. Na minha frente. Onde é? Tem um jeito de entrar aí, né? Não. 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 Não, não. Não. na casa é na casa ao lado e do lado direito mas como é que entra não tem entrada ai eu vou morrer mano achei a janela aqui ó e aí vem em mim que tá esperando eu liguei o negócio que eu acho que o cara ah não e viu ah não é fudeu acho que inibidão vai abrir foda você passa aqui pega peguei véi 3 inibidão aqui a escala o time é e aí e aí e aí o e aí e aí o meu deus é eu vou ter que pagar para trás de mim o boneco não sobe morri o problema que você não pegou você não trola jeito nenhum vai eu brigando com os bichos a nossa perdi trem demais eu não vou dar conta vou para lá para ouvir eu gosto desse cheiro você pode colocar mais dinheiro vamos enfrentar os batidos está com a gente beleza quando começar a apagar eu adiciono um pouco de lenha que é isso meu pai me dizer que nunca viu uma música é nova tira ela de mim que os vigilantes noturna os rostos viram esses municípios eu desço não dá mais eu dormi aqui eu já perdi o xp todo morrendo tomar banho você não pegou o trem ah não onde que é não tem compreendimento não tem ali ó tem trem ali que eu marquei a maior variedade e por que você não subiu lá até agora eu entendi porque eu tava na casa já na hora que eu te vi na rua tava na janela te esperando eu não sabia de cara se janela fazer nem a mínima ideia eu acho que aqui ó tem negócio de inibidão para você pula ali ó eu tô olhando eu tô olhando ai do lado direito tá cego não do lado direito é para esquerda quem tá apontado eu tô olhando ae boi ae boi ae boi ae boi ae boi ae boi ae valeu ae você pode ir o pai eu acho ae 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 mesmo assim eu não posso pegar ae ae eu tenho que ter uma do arco ae o ae e e o o o e aí e aí eu vou abraça casa aqui para nós dominar o oi 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 e outro outro inibidor e o boneco fica correndo velho que esse trem eu vou mexendo e corre sem apertar shift aí eu fico apertando shift toda hora de novo para correr eu largo shift e aí ele corre cansa e ver gerador isso e aí e aí e aí e aí e pronto é uma igreja ali e eu não sei aqui é isso aqui ó moinho mestre não sei que lá na minha frente eu usar binóculo e aí e aí eu não entendi a batalha e você não tem meu irmão a roupa da roupa sua é o que você fez missão é a missão aqui ó e tem aquela igreja lá para abrir é a última desse mapa aqui para abrir é vamos lá então tá logo ali no que é ruim grandão viu eu não sei se você tem que correr antes dela acabar ó antes de antes de Tem que parar de correr Põe amor, acho que não tem como agora não A mãe tá aqui, é Tem jeito agora não Vamos pegar esse aqui mesmo, aqui ó Vem É a nossa senhora Não pode correr até cansar Com o azul acabar, nem para de correr Agora peguei a mãe E assim não pode ficar segurando shift também não Toma esse pulo, nossa tá bom hein Aqui que bugou, você lembra? Aham Quem se foi? Precisa de ajuda Eu Agora tô curioso, onde é que estão os seus peixes? Infelizmente, como eu disse Meus peixes não estão mais conosco Eles se foram O que aconteceu? Alguém comeu eles Alguém comeu os seus peixes? Alguém invadiu a minha casa E comeu todos os meus peixes Depois, bebeu toda água É pra você comer o peixe É pra você comer o peixe Ah, não Esquece isso Eu acho que sei quem foi Eu vi espinhos de peixe descartados Na frente da casa dele Mas Eu prefiro esquecer Que? Você não quer vingança? Ele comeu os seus peixes Uma das muitas coisas que os peixes ensinam Como eu mencionei É a paciência E aceitar o que o destino te traz Depois de ficar assistindo eles por um tempo Só nadando no aquário Eles não se perguntam onde estão Eles não reclamam que o aquário é pequeno demais Eles simplesmente são Peraí Peraí, o quê? Não, não Peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi Você gasta tudo na água pros seus peixes Depois Alguém come eles E bebe água E mesmo assim Você não tá com raiva? Eu tava com raiva Mas o que a raiva faz por mim? Não causa nada Além de negatividade E remorso Talvez um dia Vamos poder pescar em rios e oceanos novamente A pesca Ah, sim A pesca pode ensinar muito sobre a vida Você parece algum tipo de monge do peixe É Ah, eu sou pobre como um monge agora Isso com certeza Adeus, meu amigo Sinto muito que você não possa aprender nada com os meus peixes Que missão é essa? O que a gente vai fazer? Monge dos peixes Concluída Ah Isso aqui 24 A velha dos Como assim? Não sei Acho que nós já tínhamos pegado Não sei Deu concluída aqui nessa porcaria Isso aqui é qual? Missão principal Tem uma missão aqui Que abriu Não é muito legal, velho Estou muito bom no parco Oh, oh, oh Espera aí Espera aí Sumiu aqui, eu acho Local desconhecido Porra, essa merda ali Eu só vou passar e já vou lá pra missão principal Só pra liberar aqui É uma merda aqui, não dá nada direito Pronto, já abri e vazei Tem logo outro aqui na frente O que você abriu? Nada Tem alguma coisa aqui embaixo Espera aí Que ele tá cheio de inimigo Que idade noturna Poxa Então, bora na missão mesmo Tá aqui pertinho, ó Na amarela aí mesmo Porra, que a gente tem esses três mais aqui Antes não, acho que não tinha isso não É a missão principal, tá? Do história A gente vai fazer E aí, champ Cadê a Sophie? Porque não tava na missão Pra ajudar seus amigos Ok Acho que significa que é pra eu esperar Meu Deus, só fala isso Pessoal rosa, né? Dormimos Não, e nem se solta e tá ali Não, não tá calor não Não tá calor, filhão Tava frio, valeu Merece até um açaizinho Tu não vai comer Batata frita Batata frita Ele vai ter o sonho de lembrar Não, não tá? Não, não tá? Mia Não, não tá no sonho Que lugar Aiden, qual é o problema? Mia, cadê você? Mia Oh, não Não, não Não Ai, lembrei do sonho Mas quem pareceu ali? Já te la pareceu? O Jack e o cuzão do Joe vão pagar pelo que fizeram Tive um pressentimento ruim desde o início Senti que o plano do Carl era ruim Mas deixei o cara liderar mesmo assim E agora qual é o plano? Daqui pra frente eu seguirei minha intuição É a última vez que acontece algo assim comigo por perto Se tivesse voltado logo Talvez alguns dos nossos teriam sobrevivido Isso, cara Eu sei que o peregrino como você corresse bem pra caramba Vai noquela boca Se ele tivesse chegado a tempo Nós estaríamos numa festa E não no funeral Caso você mude de ideia Ele pode ser bem mala Mas a gente vai fazer alguma coisa boa Pra essa cidade um dia Ela é meio mais branca no seu do que no meu Se você conseguir derrotar aqueles bandidos É... Jack Pintinho e Joe Bundão Acha que matar os senhores Bananinha e Bundão vai mudar alguma coisa? A morte geralmente muda muita coisa na vida de uma pessoa O Carl estava errado Devíamos ter ido atrás deles na hora Independentemente disso A gente tem que ajudar ele Ele é um de nós Vamos resgatar ele E recuperar os cristais do Jack e do Joe E além disso Eu não vou deixar se safarem após matarem meu grupo O Ralph A Suzy O Logan O Bird Eles merecem uma vingança E o Jack e o Joe sentenciaram eles à morte Então eles vão morrer Seu rádio É, capta um sinal às vezes Vai falar com o Alberto Ele conserta coisas assim na hora Obrigado Quando você apega para aqueles bichos Você aperta o seu botão lá E mostra na cara deles Esse que não é O meu eu tive que trocar Que coisa linda É Eu vou te mostrar Ai Vai ser feio Bem devagar Vamos lá vingar esses caras De cada vez Tá de noite Pai Ó Tá ali o safado Tá em cima Cuidado Não tá longe não Ah não velho Ah não velho Eu vou dar quanto subir aqui não Porque esse bicho aqui não dá não Salei Sai, 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 sai Como é que eu vou subir ali agora Meu Deus É com o botão esquerdo O da luz e o para matar o outro Peguei Peguei Mãe, me prosperou Vai, vai Onde você tá? Eu caí ainda Ih Agora é a treta Essa vez você comeu as batatas O que você quer? Não tô gostando do que tá rolando Primeiro os capangas do Jack e do Joe Matam o grupo do Call Agora a Sophie tá se preparando Pra dar o troco Você não tá participando disso, né? Sim E queria que eu me aproximasse deles Vou vasculhar o acampamento da Sophie Foi por isso que eu vim te avisar Começaram as fofocas Você achou o Lázaro pra mim Talvez suspeitem que você seja um espião dos pacificadores Veio aqui só pra me alertar Você me ajudou com o Lázaro E eu sei cuidar dos meus aliados A Sophie tá lutando pra conseguir água, só isso Eu não acho que ela suspeite de nada Será mesmo? Ela odeia os pacificadores Culpa a gente por não ajudarmos o bazar E pela morte da própria mãe Quando começarmos a interrogar o povo dela Melhor tomar cuidado Valeu, pela guerra isso Conseguiu informações sobre a nossa investigação? A Sophie também quer saber quem matou o Lucas O que mais ela diria? Eles sabem que se nós provarmos que eles mataram o Lucas Será um... Descubra pra quando ele tá planejando o ataque Me mantenha informado sobre o seu paradeiro Cuidado Não confia no povo do bazar O dia está chegando O dia está chegando O que parece Peraí, eu tô apanhando... Peraí, eu tô apanhando... Ah, tá aqui Vamos ajudar a Sophie Vamos lá Eu vou varar daqui até lá E foda-se Morreu Por eu Caralho, você não morreu? Onde que é? Eu caí direto, ó Nem grudei No amarelo aqui, ó Meu Deus De novo, mano Tá morto? Não Eu perdi uma das vidas ali, ó Parece que é pra perder três vidas jogando junto Parece que a Sophie não tá por aqui Melhor ir procurá-la Ela não tá por aqui? O peregrino É... Os caras do bazar aqui, gente Que cara, eu fidei Tem tempo pra isso, pai Uai, e agora? A Paula Eu tô procurando a Sophie, aonde ela foi? Ela disse que tinha umas coisas importantes pra resolver Mas pode esperar com a gente Se você veio descobrir se eu tenho namorado, eu não tenho O que não significa que você tenha a menor chance comigo Porque você não tem Se você acha que eu tenho interesse em saber se você tem um namorado, eu não tenho O que não significa que se você mudar de ideia, eu também posso mudar O que te traz aqui? Du, ele foi foda demais, né? Ele foi foda demais Ele foi foda demais Verdade No, que diabo, louco Desligar essa luz Que legal, mano Sophie Mano, que perto ainda, tá aqui, hein? Procurando alguma coisa? Ó, meu, a gente não entrou Fala com ele Você viu a Sophie? Eu tô atrás dela É o nosso peregrino corajoso pra caralho Tava te procurando Bebe aí Saúde Minha garganta tá ruim Não quero que você fique doente Eu sou invencível Os vírus mais desprezíveis podem lamper as minhas bolas Levou seu rádio pra aquele bobão do Alberto dar uma olhada? Aquele maluco Nem consegue terminar uma frase O cérebro dele deve ser feito de tofu Mais respeito, Humphrey O Alberto é um gênio com armas e armaduras E qual é o seu talento? Feitar numa gaita e chamar de música? E aí, seus babacas sarnentos Começa a rezar O Barney tá chegando E ele vai chutar seus traseiros Juntou foi nada Vou arrancar seus cérebros Depois seus corações É É É Humphrey Peregrino Peregrino Boa Oi Você viu a Sophie? A Sophie? Sim É Ela foi Ahm Disse que Ela foi por ali Exato Valeu Estou determinado Tem mais Mais uma coisa Tem algo errado com Não Não tá funcionando Tá Tá quebrado Aquele Aquele O pai tá perguntando Se tem alguma coisa errada Com o seu rádio Tá chiando um pouco Mas se tiver funcionando Não tem o que mexer nele Posso te fazer uma pergunta? Claro Me chama de Aiden Vincenzo Aiden Como você se tornou um peregrino Isso significa que você é um assassino? Vincenzo Que O que você Por que você Pai Tô perguntando Porque eu tô curioso Você pode me contar Aiden Eu não sou tão interessante Eu tive que matar pessoas Mas Eu não sou um assassino Ser peregrino pra mim É um meio Pra atingir um fim Mas qual fim? Vincenzo Deixa ele Em paz Pra achar A única família Que eu tive E achou? Ainda não Mas acho que eu tô perto Eu espero que consiga Nunca consegui achar o Federico Quem? O Federico É Frederico Não é Federico De falar Te amo Que beleza Que beleza Que결he Por causa daqueles malditos testes Testes Aqueles testes Aqueles testes do EGS? Você ouviu dizer que estavam tentando criar uma vacina aqui quando construíram as muralhas? Deu tudo errado em questão de semanas Certo dia O Federico sumiu do nada A gente tinha jogado futebol. Fui pra minha casa quando paramos. Ele também. E nunca mais vi o menino. Tenho certeza de que foi raptado. E não é só isso. Veja bem, ele não foi a única criança que sumiu naquele inverno. Espero que ele esteja vivo. E que ache ele algum dia. A história do um e os personagens do um é muito melhor. Só que esse aqui é mais legal. O movimento é muito mais fluido. O outro é mais travadão. Eu amo vocês. E agora? Lembra como foi o início da queda, Aiden? Vagamente. Lembro como se fosse ontem. Já estávamos defendendo a igreja dos infectados há um tempo. A minha mãe estava no comando. Ela estava perdendo dezenas de integrantes todo dia. Mantendo todo mundo vivo enquanto eu ficava de olho no Barney. Implorou pela ajuda dos pacificadores. Mas foi ignorada. Após um tempo, ela foi ferida. Era de madrugada. Me levaram até ela, no telhado da sacristia. Ela me viu e me fez prometer cuidar do meu irmão. Falou disso como se estivesse me emprestando o carro e me pedindo para eu devolvê-lo intacto. Depois disso, ela definiu o Cal como seu sucessor. Comigo ao lado dele. Você será uma líder muito melhor que o Cal quando crescer, disse. Mas ninguém dará ouvidos a alguém tão jovem com o mundo em frangalhos. Ela estava errada. Foi o que pensei minha vida inteira. Mas não mais. Agora compreendo a minha mãe. É necessário ser implacável para a liderar. Ainda não estava pronta. Mas agora estou. Acho que eu sei do que você está falando. E eu sei como é perder alguém. Está falando de alguém especial? Sobre a minha irmã. Sinto muito. Talvez você não tenha que sentir. Vamos descobrir. Por isso que você veio para a cidade? Por causa dela? Sim. Solve, a gente tem que conversar. Hora de agir. Se formos rápidos, pegaremos o Jack e o Joe de surpresa. Aiden. Aiden. Começamos com o pé esquerdo. Quer um trago de coragem? Você pode beber tanto assim antes da missão, Barney? Eu? Eu tenho o fígado mais resistente de Vila, Eduard. Cuida de você mesmo, peregrino. Cadê a Sophie? Lá em cima. No telhado. Estou de olho em você, peregrino. Olha a história. Parece que os pacificadores estão vigiando a gente. Pois que vigiem. Verão o que podemos fazer com eles o que aconteceu com o Jack e o Joe. Você disse que era a hora de agir. Estamos agindo. Enviei três pacificadores ou não? Ah, do lado de quem? Deles ou dos outros? Ah! 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 Que dos outros? Dos de azul? Ah! Poxa, você era contra eles? Agora você tá do lado deles. Ah, o mapificadores é esse aqui? Não. Não, o de azul, né? É, ué. Não, o de azul... Sei lá. Não, acho que eu fico com ele. Isso é pra gente dominar a base, igual o do Fire Quartz, você viu? Você tirou? Não tem muitos guardas. A maioria deve tá dormindo. Tem poucas entradas pro acampamento. A da frente é suicídio. É a que tem mais guardas. A da frente é suicídio. Você entra primeiro e nós entramos pelo outro lado. Vamos pegá-los com um movimento de pinça. Se algo der errado, nós vamos pra base. Apesar que você não tem os trem furtivo, eu acho. Meu, eu fico com o Nino, cara. Pera aí. Mate o Tenente Jack e o Dio. Eu não sei pra onde eu vou entrar, pô. Vou usar o binóculo aqui. Ó, tem entrada ali, ali. O Tenente tá ali. O Tapamento. Pra onde vamos, hein? Curtividade aí, ó. Entendi. E para agachar. Eu tenho aí, eu pus um negócio aqui. Ah, não, eu pus não. Dá pra você jogar uma moeda e garrafa pra trair. Aperte F pra derrubá-los. Adquire a habilidade de combate Sfakir para derrubar os inimigos mais rapidamente e estralizar o Aiden. Isso aí eu tenho. Pode tirar? Mudança de plano, Zayden. Atacaram nosso esconderijo. Ixi. Tá zoando. Você tá com meus homens lá? Vai passar o call. Salva ele e pega nossos cristais. Eu tomei dano, caiu na venda. Eu vou fazer o que eu puder. Eu vou fazer o que eu puder. Não, não. Já viu, hein? Pera aí. Esse zumbi aqui. Aperta aí, meu. Vem cá pra você ver. Não, não. Esse cara tá aí. É só vai ver. Aperta aí. Põe um pingente nessa arma. Vem, clica nela aqui. É... D. Põe um papão desse. Dá bônus. Agora tá espendurado. É? Pega. Pera aí, meu. Vem cá. Tem que tomar cuidado. Abaixo, não sei. Tem o mesmo negócio da guarda pra... Divisão. Aqui, ó. Aqui a gente fica escondido no meio do mato. Aparece até um olhinho. Tem um cara aqui, amor. Ah, é do nosso time. Tem um inimigo. Tá ali, meu ali, ó. Tem um tijolo aqui, ó. Vou jogar o tijolo aqui. Tem um tijolo aqui. Tá de brincadeira? Não tava esperando por isso. Ele viu foi você. Eu não, aqui. Eu tô escondendo. Merda! Não! Olha lá. Já foi. O outro ali na frente, ó. Deia sumiu? Ah tá pra cá Por baixo? Ops Vai Foi dois Tem que subir ali em cima e aqui Vai ver, abaixo Vai ver Vai ver Meu Deus Não ia pro cara Matei Vou ficar dormindo assim não, você dormiu demais ali Eu tava olhando pra cima Tem um ali embaixo Tem um cara em cima Vou tentar pegar ele Tá ali Tem um monte Pegar de Barça, pego de cima Dois, preciso de ajuda Meu Deus Você nem tá aqui Ele vem Tá falando não me viu arma não a mão ajuda arma não a é o o o o o o o estava te ajudando aqui, matei um monte aqui que estava nascer, opa, desvia você vai pro saco também, vem gradão ele não me pega não, muito lento tchau, cortei o braço dele acabou a gente fez os dois, matou o furtivo dá pra passar a roupa deles não, eu estou com o bicho, é de zumbi poupa, dinheiro um balão lá em cima que porra é aquela tá louco eles estão rodando tranquilo mano, era pouquinho cara lembra a boss nem tinha muita gente agora é nós agora é nós um peregrino no azar? um peregrino no azar? um ponto de habilidade vamos ver aqui eu não quero tentar o jack e o jo vão pagar caro por cada momento eu não quero chamar o meu é 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 o meu Vou pôr isso aqui, não dá pra pôr direito Libera o carro, ele tá preso aqui Vamos salvar o líder da... É o líder, né? Ah, não Oxi Tem um balão ali, amor, você viu? Ih, olha lá, entrega aérea militar, nu Vamos pegar? Tá lá em cima Ah, balão Não, ela vai ter que subir? Não Tá que sacanagem Não, ela vai ter que subir Não, ela vai ter que subir Você some do meu, velho Eu também não Tá ali, apareceu Ah, eu fui Ah, aqui ó Peguei agora Você dá conta de lado do outro lado Eu tô andando na parede aqui Aqui ó, você andar na parede aqui, você vai Vai de fora Ah, eu tô andando na parede aqui, você vai ter que subir? Ah, eu tô andando na parede aqui, você vai ter que ir? Ah, não Ah, não Ah, não Me chama aí Me chama aí Me chama aí Se eu for, eu que vou Eu não consigo te chamar Você pode ir pra viajar Olha, a chave do Zé Vem, amor Não, não Não, não Não, não Vou dar água Tecnologia Que que você vai fazer arma boa E ganho mil de parkour Subindo aqui Cadê você? Peguei, tô esperando, só vem cá pegar Ah, você tem que usar o balão? Você vai pra onde? Não, é que o balão é esse aqui, ó O balão é de entrega Esperando, só tá aí parada Onde você tá aí, meu Deus? É pra eu me seguir, não É pra você subir lá no prédio É isso que eu tô fazendo? Vou chão até agora Seguindo o caminho que a gente seguiu O negócio da ponte ali Aí, mano, vai no mesmo lugar Meu Deus, velho Que isso Nem o meu lugar Às vezes eu ganho esse clã Eu vou perder esses pés Como é que acontece? Falou que tava bom no parkour Não é a parte difícil ali, não Tem a parte fininha Aí depois tem um buraco no meio Aí eu tô caindo nesse buraco Trem chato, velho Vou até fazer de novo Eu vou até fazer de novo Pensa, velho Teu puxa Pensa, velho Pensa, velho Por favor o que é o aí eu tô vendo mas deixa eu curar a cara aí e aí e não é muito fácil o meu deus e isso e deu o que eu acho que é agora o que é isso? eu não sei o que você subiu o que? o que é isso? meu deus, o bicho deram muito o que é isso, amor? tem problema? não, é isso aqui mesmo não, não é isso aí não tá fácil hein? fui lá 3 vezes vou deixar, amor não, não deixa mesmo se você desiste, o que é eu que vou fazer? não, não tô esperando não tô esperando não tô esperando não tô cagando aqui não 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 foda foda e vai embora demais a e 현 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu tá corrida automática essa porcaria. Vamos lá. Olha isso. Não sei como é que você não cai, porque você tá olhando pra cair. Vamos lá. Vamos lá. Essa tela fica assim, ó. O trem é aqui, olha essa tela. É só olhar pra cá, ó. Essa tela fica assim, ó. O negócio é aqui. Eu não sei como é que você não caiu aqui no negócio de novo, porque você tá mirando lá pro... Eu não sei como é que você tá mirando aqui no inferno. Não sei como é que você tá mirando aqui no inferno. Mentira. Tem alguma coisa estranha acontecendo. 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 Poxa 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 Ta zoando né Poxa que pra mim, to conseguindo E isso Tem como não Poxa aol nas coisinhas, to zoando, eu to zoando Mas só pode É com certeza Eu estou savinha que i outro Deve ser To zoando O ponto branco é o meio da tela, você fica andando o trem na vantanha Eu não viro Não, você sai clicando igual maluca Isso que você faz Foi sorte que você pulou sem querer Em cima do outro trem e funcionou Você agarrando nem dá não Uma que você não mira no trem A outra que você sai clicando Ei, você caiu? Meu Deus, véi Se passou e caiu como? Não tinha nem lugar pra cair Ei, olha lá Não, não tem nem lugar pra cair lá não Ainda mirou errado no primeiro Mentira Se você dá uma conta Você respeite que não dá Não é do meu jogo aqui Eu sei o item mesmo O que você fez? Aiden, eu ouvi alguns barulhos vindos do vilareiro do Jack e do Joe Não é só isso, Hakon O esconderijo da Sophie e do Barney foi atacado Talvez sejam pacificadores Porra Lembra porque você veio aqui, Aiden Nosso objetivo era entrar no Central Loop Não participar dos conflitos locais Melhor não se meter nisso Volta pro metrô Vamos contar o que sabemos pro Aiden E talvez ele deixe a gente passar É agora Quero Você dá certo Voou pra estação de metrô Decisão inteligente Vou entrar em contato O Deus Tem um negócio aqui Tem um negócio aqui Não, 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 não Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Onde você mora? Eu vou até o bazar, sozinha. Eu não sou um bebê. Se você não quer ficar com a caixinha, dá pra vender. Ela vale bastante. Ui, vai ser só a noite, vai ser só a noite, vai ser só a noite, é essa? Então, fala... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! 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 Pai, você, não tem o que fazer isso? Ah! 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 Meu Deus! É sério? É bem quando eu acho que já vi de tudo que alguma coisa nova aparece. Tá fazendo o cara penha de novo. Se não parar, sua cara vai ficar assim pra sempre. Não vai fazer eu ficar mais bonito. Os especialistas dizem que a expressão facial afeta o mundo das pessoas. Não fica do lado negativo da vida. Você chegou. Bom, eu não entrei no hotel. Você tinha razão. Tinha alguma coisa suspeita ali. Parece que você tava chegando perto da verdade. Ou eles mataram o Lucas. Ou sabem quem matou. Foi ele que ligou? Não foi o outro, não? Tomando controle da torre de água. O Jack e o Joe foram pra algum lugar. Sobraram no máximo uns perdidos na torre. Meu Deus, nossa, eu escolhi a picanhada de mais. Quem controlar essa água? Controlará a velha Filidor. Então vai tomar a força. Poderia ser. Sem aqueles bandidos, o Bazar colocará sentinelas na torre. Ao primeiro sinal dos pacificadores, haverá um embate imediato dos dois lados. Bom, mas não quero dar a eles uma desculpa pra declarar a guerra. Porém, se alguém dominasse a torre com descrição, seria um fato consumado. Você quer que eu entre de fininho? Sim. Pra desarmar os explosivos deixados pelo Jack e pelo Joe. E pra acabar com quem ainda estiver lá. Mas cuidado. A torre é a estrutura mais alta da região. E o único acesso ao topo foi interrompido. Posso tentar. É a única opção no momento. Muito bem. Manda ver. Se conseguir. Vamos ganhar muito poder pro Bazar contar pra gente quem foi o assassino. Puta merda. Eu fui pro lado dele sem querer. Você tem uma bela escada pela frente. Não, tô acreditando nisso. O jogo deve ter salvado, não tem nem como voltar atrás. Temos que começar a racionar a água. Devemos ter feito isso semanas atrás. A missão ali, ó. Um ponto pra cá. Não, não tô acreditando nisso, não, velho. Era pra ir pra conversar com a mulher. Eu nem vi que era que vocês falharam isso. Hã? Eu nem vi que era que vocês falharam isso. Quando eu te perguntei, qual dos dois. Eu acho que era que cara que tinha me ligado primeiro. Eu queria ficar do lado dele. Só que era esse cara aí, parece. Eu vim correndo e pôr ali. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu boneco tá tomando a toa de queda. Mano, não tô acreditando que eu fiz isso no final do jogo, né? Ah, sem chance. Se bem que... Ah, não. É outra coisa. Viu o que a vida fez com você? Até a sua reação à palavra... Tô dando fome. A diversão mostra isso. Entretenimento? Ai, também tá. O que é isso? Tocar violão? Conversar ao redor de uma fogueira? Beber até cair? Ninguém mais sabe se divertir. E as pessoas precisam se distrair, porra! Do contrário, o estresse vai te matar. Então, o que eu fiz? Criei esse grande jogo, Supremo, porque ele é único e exclusivo e o melhor. Da Fúria, porque ele é cheio de emoção e a última parte... Fique ligado. Cricket! É o Cricket Supremo da Fúria! Cricket? Sim, costumava ser um esporte no qual você batia uma bola com o bastão. No meu jogo, ao invés da bola, o que você tem são... Infectados! Qual a novidade em lutar contra infectados? A novidade é fazer isso por pura diversão. Que tal? Sem tarefas, sem pessoas para serem resgatadas, sem prédios para serem liberados. Você só vai lá e desconta toda a sua frustração nos cuzões. Não era isso que certos esportes como boxe entregavam para as pessoas? Então, se você tiver a fim, basta entrar na arena e pegar a massa. Ah, e escuta essa. Você pode ganhar um prêmio em dinheiro. Apenas prometo uma coisa, cara. Fique longe do meu irmão Ron. Ele é uma fraude. É um caipira. Ele diz pra todo mundo que foi ele que inventou o Cricket Supremo da Fúria, mas fui eu! Espero que o comando nunca nos livra dentro daqueles laboratórios do EGS. E se alistar, cidadão? Os pacificadores estão sempre procurando jovens corajosos para a causa. Ainda tem negócio aqui perto. Quantos encaixes você tem no cinto, peregrino? É ali, ó. Até sei. Espero que a gente encontre rápido o assassino. Não dá pra pegar. Tem que chegar perto aqui. Vem cá. Isso aí. Isso é pra noite. Vai andando. Não tem nada rolando aqui. Jog de 20 infectados pra fora do ringue. Vem cá. É a deus. Segura. 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 Segura que você manda eu zonho. Deu com o outro? Deu. O ouro, né? Dezoito segundos. Eu ia precisar fazer um minuto. Mais um passo e você tá morto. Como é que sai, viu? É melhor você desistir. Seu Google é o meu do normal? Sabe que tá se metendo com um pacificador, né? Você tem mesmo jeito pra coisa. É um lutador feroz. Volte quando quiser. Eu não vou fazer essa missão de decepção agora, viu? Ai, peraí. Tem um negócio aqui. Tá à noite, não tá? Tem o do inibidor. Quer pegar? Quero. Eu vou lá. Vai, filho. Opa, gabundo. Já guspeu em mim. Nossa, que tanto de zumbi. Ah, você nem tá aqui, véi. Ela é level 1. Meu psíquico. Partiu no meio. Pega os itens dela, ó. Pegar. Só tô caçando... Onde vou pegar? Onde é que você foi? Foi coisa aqui, né? Só isso aí, né? Você pega e vai lá. Tão tanto de medalha aqui, isso tá? O inibidor tá aqui, viu? Faz sentido, sei lá. Deu pra voltar, não? Máscara, dois inibidor. Ah, isso foi o mais de boa de todos. Melhor de fazer. Ah, o da menina também. Vamos fazer aqui. Aproveito que é de noite. Bora. É? Não. 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 Onde que eu tenho que entrar mesmo? Onde que eu tenho que entrar? Nossa, eu estava longe, viu? Cara, eu estou de pé faz muito tempo. Eu estou de pé. Eu tenho que criar a colonia. Eu tenho que criar aqui. Não está dando para finalizar. Pronto. Pronto. Vou comelo. Meu Deus, está lá embaixo. A melodia da caixinha. Parece estar vindo desinfectado. Desinfectado. Meu Deus. Eu tenho que criar a caixinha. Eu tenho que criar a caixinha. Eu tenho que criar uma caixinha. Eu tenho que criar uma caixinha. Eu tenho que criar uma caixinha. Ligar. Pedindo pra ele ir lá pra cima ali, ó. Mano, um alvo, velho mundo. Faca nível 2, ou faca eu gosto. Eu nem vou usar katana. Tá aqui, ó. Onde eu tô? Aqui é a torre da água. Não é, cadê o trem da menininha? Aí, a gente pegou e completou? Uhum. Podia ficar com... Ah, mas trem da água aí dá até... Vamo lá. Aiden, como é que estão as coisas? Parece que os bandidos fugiram da torre d'água. Ela tá desocupada. O Heitor quer controlar a água e forçar o povo do bazar a falar. Então é assim que ele tá investigando o assassinato do Lucas. Não, achei que era esse Rick. Ele não é tão idiota, afinal. Mas não vai dar, tem bicho aí. O cara é um palhaço, mas é perigoso. Duvido que ele só puxesse assim. Apenas vai ter que deitar, viu? Claro. O negócio aqui vai, Shard. Hum? Eu pensei que se eu não sei. Apenas vai ter que voltar. Vamos puxar aí. É, dormi, passa. Ah, a gente tem pão de inibidora. Vai vitalidade ou vigor? Isso aqui é coisa pra você correr. Isso aqui é vida. Ninguém. Aqui, ó. De não ver, ó. Vou ver furtivamente, ó. Vou pegar? Ah, não tenho. Vou pegar, tá? Não, não tenho. É. Vou pegar, né? Ah, isso aqui. Ó. Ó. Tá de noite, hein? Ainda? Não, tá de manhã. Oxi. O meu, tá de noite? Aí, agora a hora tá igual. Oito e um. Acabou aí um pouquinho a história, na parte mais principal. Temos que começar a racionar a água. Devíamos ter feito isso semanas atrás. De onde é que eu voei? Tem inibidor aqui. Onde será isso no inibidor? Pelo ali nós pegou. Tem um trem aqui que é de noite. Tem mais alto do que eu pensei. Onde é que é esse inibidor? É foda se fazer essa missão. Tá conseguindo achar o inibidor? Tá pra esse lado aí? Tô entendendo. Tô entendendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. e tem sim essa porra é vamos fazer essa missão aqui a gente lá vai ver aí tá ficando perto aqui ó E aí 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 e isso é boa para finalizar quando eu te grudar e aí E aí E aí e a gente tem que proteger é a coisa mais fácil que tem que assinar e que é a coisa mais fácil tem que essa arma que eu tenho eles vão explodir tudo porra não dá para deixar isso acontecer tem minas na torre tenta desarmar os explosivos corre prometo é desarmar e mover E aí E aí E aí E aí E aí e aí O inimidor está chegando a sua porta Pertinho de mim Deixa eu chutar essa escada aqui Tirei O inimidor pertinho Entrou? Entrou? Tem que encontrar mais Tirei 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 O inimidor O inimidor O inimidor Joguei a escada aí. Joguei outra escada. Não, era pra gente recolher os tributos, só coletar o dinheiro. Jack, devolve isso. Eles vão ter o que merecem. Eles vão morrer. Jack, eu já te avisei. O que é grudar na parte de trás da escada, que você vai bater a cabeça e o negócio vai subir? Eu não sabia que era a parte de trás. Você tá indo pra onde? Pra escada. Então, então dá pra ver. Consegui. Planebeater. Protege água. Tem um baú aqui e uma carta. Machado executor. Projeto. Projeto de arma branca. Não, não. Não, lia. Li no lanterno. hoje é de arma aí também o jogo fechou ah não fechou você vai cair também quer parar não droga que droga eu também já tá na hora eu também já tá na hora e aí E aí E aí E aí E aí O meu zé é faca, a gente vê que esse cara tá na faca. Deixa ela, mas eu vou desarmar faca, mas espada de uma mão. Tem minas na torre. Tenta desarmar os explosivos. Corre! Missão não concluída, olha isso. Condentor de inibidor detectado. O momento veio aqui, vou te chamar. O que é que eu vou fazer? Subtítulos e ouvindo-nos. O que é que eu vou fazer? Olha, eu tenho... O que é que eu sou? O que é que eu estou fazendo? O que é essa escada? 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 Eu não negocio com ladrões e assassinos Que beleza Olha o santinho O peregrino quer converter a gente Nossa, mas que idiota Vai Jack, agora Adeusinho, Bazar O que? O que foi? Seus brinquedinhos não funcionam? Foi... Você vai pagar caro Nossa, tá com a cara Tô fudido Nossa Não Cabeça de um Olha aqui, mano Cabeça Álcool Eu dei só álcool Eu dei só álcool Tem um martelo aqui Outra aqui E tem um monte de coisa aqui ó E agora ainda? Espertão Quem vai ficar controlando a água? E agora ainda? Alinhamento da cidade Através de instalação de confiscador Ou sobreviventes Quando uma facção domina uma... Olha lá Uma... Quando é pacificadores coloca armadilha Focado em combate Quando é sobrevivente coloca assistência de parkour Sobreviventes, né? Sobreviventes Olha aí ó A gente vê da fraquência aqui Olha aqui ó Armadilha ó Armadilha de carro Você dispara o alarme do carro ó Cada um tem um ala o outro ó Olha lá Torrenta Vai passando aí que você vai ver As armadilha de trem As recompensas da facção As recompensas da facção Tem também ó Tem também ó Mas não só olá A gente vê que é uma feira Mas não sei lá Mas não sei lá Tem também que eu não sei lá A CIDADE NO BRASIL 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 Então o lugar deve estar vazio no momento, mas não sei quando eles voltarão. Dá, amigo. Ah, tô esperando a conversa. Olá, Raio. E aí, Cobo? Então já ouviu falar de mim? Claro, quem não? É, eu sou a porra de uma lenda. O que estão falando? Alguma gatinha perguntando de mim? Ah, cara, várias. Todas sonham em conhecer a lenda. Haha, minha vida é assim. Fazer o quê? Fazer a entrega de água mais rápida da cidade te dá o status de uma celebridade. Eu também tenho a seleção mais diversa. Água parada, água brilhante, sabor lavanda, sabor mel e até sabor cidreira. O quê? Sabor cidreira? Vai saber, mas parece diferente, né? O nome disso é marketing. As pessoas só engolem. Não importa o que seja, mas se parece natural e diferente, elas querem. E aí, você veio aqui pra me desafiar? Ter a bunda chutada pelo fabuloso Sádio? Olha, eu sei que eu não tenho a menor chance, mas ser derrotado por você seria uma honra. Falou tudo, cara. Então, quando estiver pronto, pegue essas garrafas pra uma corrida rápida. Só cuida pra não quebrar as pernas. E aí, é aquele negócio. Quer fazer? Eu não gosto. E aí, você tá com a garrafa aí, pô? Eu gosto. Fala. Fala que merda! Fala. Fala! 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 Fala. Fala. E aí E aí E aí E aí E bugou de novo Eu adoro Aí dei conta E bugou de novo Meu Deus, velho No final, zicou Vagabundo Final do trem Energia de novo, velho Vou parar de usar shift E tamo matando De novo, mano O jogo tá bugado Tá boa pra mim Outro um Chegou quanto? Ah, eu nem sabe Acho que era um que tava desbloqueado Ainda não Não tinha, cargou Sim, tá desde o início Fica assim O que que você faz aí? Tá bom, girou O jogo começa a bugar Essa merda de shift Vagabundo bugou de novo Aí, por que ele solta? Aí, por que ele solta? Tá começando um desastre O que ele solta? Agora que eu peguei oito Isso, buga De novo Ah, não Ah, não, parei Ah, não, parei Que gracinha Tem jogo Olha isso Não, só buga Meu Deus É, não Largo Dessa vez De novo Ai, ai Jim E aí 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 Volta não é daqui eu faltou um aí como é que sai disso é mais um olha a bunda esse cara o pior que esse trem é desafio vamos fazer, deixa eu ver aqui, peraí vamos fazer bronze e ganha, não é muita coisa pelo menos uma vez na medalha bronze vamos ver se tem algo para o pai aqui em parkour não, mas é grande demais esse onde você vê as bolinhas não vejo o bolinha não vejo o número ela bugou para de bugar o jogo olha lá, buga o trem buga mano agora eu errei o filme o meu está bugado, não está ainda não, isso não tem graça não o que? o que, tem sim O que que você fez de errar? Essa corda aqui buga demais pra mim, olha lá, já começou bugado no W, meu trem abre chat, olha aí, o vagabundo. É isso que agora eu peguei 6 ainda. Não, não, não. Não tem jeito. Não, não, não. Não, não, não. Não, o senhor faltou 10. Ah. Autoset. Eu ganhei medalha de ouro. Vou falar com ela aqui, olha. Ah. Me deixe embaixo. Eu não fiz nada pra vocês. Sem chance. Quer dizer, sem chance, caralho. Como é que você fez isso? Trapaceou? Não, eu só sou o mais rápido. Então chega de sádio ou raio pra você. Ainda não acabou. Eu vou continuar treinando. E você também deveria. Eu te vejo na torre de água. Otário. Bom que você ganha também. Tô conquistando. Tô conquistando. Depois do nada eu tirei um ouro. Tem duas missões ali, olha. Manhã-noite. Desafio, data e validade. Vamos fazer ela. Porque essa não pode parar a hora nenhuma, não. Você não tem isso aqui não, né? Isso aqui, olha. Tem que pegar esses trens que uso aqui. Os negócios lá de passar por baixo eu ganho maior velocidade quando eu passo deslizando assim. Mas dois desafios e a arena do massacre vai ser minha. Eu não sou ninguém importante. Deixa eu ir embora. Porra, que saco. Olha esse fuder. Quem peidou? Quem peidou? Algum problema? Problema? Peregrino, você tem que me ajudar. Eu tô atolado na merda. Atoladaço. Se você não me ajudar, aquele fortão careca, o meu tio, vai me bater. E a mão dele é pesada, tipo uma frigideira de ferro fundido. A última vez que ele me bateu, eu fiquei com um galo na testa tão grande quanto um chifre. Tipo a porra do rinoceronte. E ele veio nas cores do arco-íris também. O que você fez pro seu tio dessa vez pra ele ficar tão puto? Nada ainda. Mas eu vou fazer daqui a pouco. Hum, hum. Como qualquer pessoa normal, eu cochilei e bum. Eu tava dormindo que nem um sapo no pântano no inverno. A pior parte é que a salsicha tá quase estragando. Nos dias de hoje, jogar comida boa fora é um crime. Tá certo. Comida quase boa. Mas ainda não dá caganeira. Se for comida dentro de uma hora, vai ficar tudo bem. Beleza. Talvez um ou outro vai ter que correr pra privada. Mas é melhor do que passar fome. Afinal, ninguém tem que cagar tanto a ponto de parar de sentir fome, né? Mas em três horas, a bunda de todo mundo vai explodir como fontes de merda. E depois vem os vômitos. O meu tio vai me matar. E o resto vai oferecer meu cadáver como alimento pros infectados. Eu levaria eu mesmo essa comida pra eles. Mas ainda tenho que preparar a defumadora. Se essa coisa não funcionar... Bom, você sabe o que vai acontecer. É, só me indicar o caminho. Cara, você nem imagina o quanto isso é importante pra mim. É só pegar as ações em cima da mesa e ir depressa pra fazer a entrega. E aí, é daquela de tempo, aposta. É de parkour, amor. Quer fazer? Cortam a sua mão. Não existe ordem sem leis rígidas. Procurando trabalho? Nosso cozinheiro precisa de um assist... Nossa senhora. Esse... Ah, o meu já começou. Esse pelo menos é só cinco. Caralho. Caralho. Caralho Tem umas pontas a mais, que isso aqui fica bom de fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que coisa rapidão é isso mano eu espero que tenha energia suficiente para manter a cerveja gelada dessa vez isso aqui não foi da abelha não sei o que não é um cervejeiro ambos esse é o segredo da minha bolsa isso nós já fez ele não pode ficar aqui não é pacificador não dá para brincar mas eu posso salvar as abelhas do barato com ela você é o que dizem foi verdade e com seis pontos e já fiz merda e a e Vamos lá. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A missão sumiu pra mim? Nossa. A missa de missão. Não, eu tava aí, eu fiquei. É que a churra molta. Vai! Está lá embaixo ali ó Vai! As vezes pega os corpos dele amor, que eles dão item Para criar aqui as armas lá Criar não, colocar negócio nas armas Você precisa, você pegou pouco Ó, tem negócio aqui difícil Abrei A outra difícil Seja o que você tiver, é bom valer a pena Aqui amor Inventário cheio Desmontar 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 Vamos lá. O que é essa missão? 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 O que é isso? O que é essa missão? 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 Qual é essa missão? O que é isso? Ao fim, eles... O que é isso? Vai ser o que é isso. Queima de Schwab, por vicioso. Você pegou o CD? Sim, e o seu filho está bem, caso você não saiba. Obrigado pelo disco. Que história é essa de o CD guardar o destino da humanidade? Para ser franco, essa pode muito bem ser a única salvação da humanidade. As pessoas queimam livros para se manterem aquecidas à noite. Elas usam pinturas a óleo para consertar telhados. E nas catedrais góticas, elas vendem tomates. Elas não entendem que não duram para sempre. Diferente da arte. É isso. Está ouvindo? E agora, essa transição. Isso mesmo. Era um CD, velho. Ele até bugou aqui. Pô, vou ter que dar uma comida, mano. Vamos parar aqui. Vamos. Pode jogar? Tá. Também não. Só belisquei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?